Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer esse vestidinho aqui, ó. Ele tem um bolsinho de coraçãozinho aqui, bem facinho de fazer. Vocês vão ver como dá pra fazer bolsinho de coração certinho, tá? Olha, eu coloquei fivela nesse daqui, mas eu vou fazer ele com passadorzinho, tá? Eu acho que é mais prático pra vocês encontrarem o passador, ao invés de ter que comprar matriz, pra colocar liós. Então, vamos fazer ele o mais prático possível. Ó, aqui é de botãozinho, fiz só a barrinha aqui, e aqui eu coloquei duas sainhas, tá vendo? A segunda saia, eu apliquei o bolsinho. Esse aqui é de malha PV, e esse daqui eu fiz ele de tricoline. Olha os bolsinhos, como dá um charme na peça, ó. Tá vendo? Com o cintinho vai ficar bem bonitinho, tá? Então, a parte da frente dele. Esse daqui, no caso, eu já coloquei o cinto muito em cima, e eu não gostei muito. Daí, eu baixei ele aqui, abaixei, coloquei bem na cintura mesmo, ficou mais bonitinho. Bom, esse aqui eu fiz acabamento com o viés, e os demais, olha, esse aqui eu só fiz a barrinha, então, deu certinho, dá menos trabalho pra gente colocar o viés, né? Então, bora lá pro passo a passo. Aqui, eu cortei um pouco, tá? Alguns outros pedaços aqui, eu vou cortar com vocês, pra mostrar melhor como cortar, porque não vai vir no molde. Bom, eu falei pra vocês que aqui, vocês vão medir o lado interno, tá? Então, aqui na minha fitinha, tá dando três centímetros. Eu resolvi cortar com sete, tá? Então, eu vou deixar uma margem de um centímetro pra costura. Então, aqui é a tira. Essa tira, vocês vão cortar assim, ó. Aqui é as costas, tá? Da peça. Essa tira tem que tá de sete, né? Dependendo aí da tua fivelinha. Então, tem que tá de sete, sobrando um pouquinho. Aqui eu exagerei, mas pode sobrar aí uns dois centímetros de cada lado, pra depois a gente fazer o acabamento, tá? Então, aqui ela tá de sete de comprimento e a largura da cintura na parte das costas, tá? Então, aqui vai ser o nosso cintinho. Essa aqui é a parte da frente, das costas. E aqui, ó, é a parte da frente. Bom, no molde, eu vou deixar pontilhado a quantidade que vocês precisam colocar. Como o meu molde, eu fiz ele desse jeito aqui, então, eu aumentei. Mas, vai vir pra vocês certinho. Aqui é os dois passadores de cinto. Bom, como o cinto, ele vai ter, em média, aí, seus três e meio, quatro centímetros, né? Por causa da fivelinha, eu fiz ele maior do que isso, tá? Então, eu coloquei aqui dez centímetros, porém, eu vou tirar um pouco lá na máquina também. E ele tá com seis, pra fazer a viradinha aqui, pra gente deixar o passadorzinho certinho, tá? Aqui está as golinhas. As golinhas, eu cortei duas vezes na dobra do tecido, ó. Ele vem assim, escrito dobra. Então, você vai cortar duas vezes, dois tecidos aqui, espelhado, pra golinha. Aqui está o que eu queria mostrar pra vocês. São duas coisas, tá? Uma é o bolsinho e outra é a segunda saia. Eu não vou colocar a segunda saia no molde, pro molde não ficar muito grande, vocês precisarem ter que imprimir e desta folha a mais, sendo que a gente pode usar essa técnica aqui, ó. Bom, a saia, ela vai estar aqui na P, o comprimento de 13 a 14 centímetros. Vocês vão subir três centímetros, vai dobrar esses três centímetros aqui, ó, na margem certinha, e vão cortar outra saia aqui, ó, pra gente colocar a saia aqui em cima. O meu composê, eu deixei o estampadinho na parte do corpinho e da saia principal. E eu vou colocar o rosa aqui em cima pra destacar o bolsinho, tá? Então, eu vou cortar agora essa saia e vou cortar o bolsinho de coração pra vocês verem. Olha, a saia eu cortei com os três centímetros menor, olha, então ficou assim, então a saia vai vir assim, vocês dobram três centímetros a menos e faz o outro corte, tá? O bolso, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar um retalho que dê pra fazer dois corações, tá? Porque a gente vai fazer ele duplo pra ficar mais fácil ainda pra gente fazer esses bolsinhos. Eu vou fazer assim, ó, eu pego uma das laterais, olha, coloco o bolsinho, aí vou contornar aqui, eu contorno os dois lados, ó, tá vendo? Então, aqui já está o nosso bolsinho, ó. Agora, do lado avesso, tá, pessoal? Coloque o tecido do lado avesso e marca ele. Aí, a gente vem aqui com o alfinetinho e prende ele aqui pra ele não sair do lugar e nós vamos passar uma costura deixando uma beiradinha aqui de uns dois centímetros pra gente fazer a virada, tá? Então, o bolso vai ficar assim, eu vou fazer mais um agora. Bom, com todas as nossas partes já cortadinhas, vamos dar início, então, à costura, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é fechar esses bolsos todos até aqui, ó, e sobe um pouquinho, tá? Então, não deixa a abertura aqui, senão vai deformar aqui o nosso biquinho do coração. Então, vocês começam dando início aqui, ó, na parte de cima e vem, dá um retrocesso, tá? Pra hora da virada ele não abrir. Então, dá um retrocesso aqui, faz a curva toda e vem até aqui e dá outro retrocesso. Então, vamos lá pra máquina. Então, vou pegar o bolsinho, vou encaixar aqui e vou dar um retrocesso bem no início aqui pra não soltar. Viro aqui no biquinho bem direitinho e venho trazendo, ó, até o outro biquinho dela. Quando chegar aqui a gente vira, retorna novamente até aqui, ó, no início. Que eu falei pra deixar os dois centímetros aqui pra fazer a virada. Retrocesso pra não soltar. E agora, a gente vai vir cortar bem rente sem pegar na costura, tá? Ó, você corta bem rente, vira, ó, tomando bastante cuidado pra não pegar na costura. Se vocês quiserem, pode cortar um pouquinho mais distante e depois vir dando os piques, tá? Ó, aqui bem nessa curvinha, eu dou um pique pra ela abrir mais um pouco. E daí, a gente vai virar ela, tá? Eu vou fazendo a outra e já volto. Com um objeto assim, eu peguei uma agulha de tricô, eu vou fazer a virada aqui, ó, onde eu dei os dois retrocessos, né? Deixei a aberturinha ali pra não soltar. Olha, vira ela, toda certinha, tira os cantinhos, as curvas, tudo pra fora, bem direitinho. Ó, desse jeito aqui. Aí, vai tirando toda a parte aqui certinha. Agora, eu vou... Aqui, eu colto o biquinho aqui. O biquinho do coração. Ó. Pronto. Agora, eu vou pegar ela aqui, ó, esse pedacinho que deixamos aberto, eu viro assim pra dentro, as duas pontinhas assim, e vou passar na máquina, as duas, pra sentar, ficar bem direitinho, tá? Então, eu vou lá passar e já volto. Os dois coraçõezinhos passados, nós vamos reservar ele, pra depois colocar, aplicar na sainha, tá? Então, vamos pegar aqui as golinhas, ó, vira direito, com o direito pra dentro, assim, e vamos começar a costura aqui, ó, na lateralzinha, tá? Então, aqui é o pescoço, a gente vai usar pra fazer a virada. Então, coloca os dois juntos, deixando aí, meio centímetro de costura. Faz a curva certinho aqui. Chegando aqui no meio, vocês levantam o calcador pra fazer a curvinha, acertando novamente, ó, e vem trazendo até aqui. Aí, chegando aqui, vocês levantam novamente, vira e finaliza com o retrocesso, tá? Agora, vamos picotar, dar os piques aqui, pra peça não ficar toda embolada. Ó, as curvas, é bem importante fazer isso. Se precisar, dá uma refiladinha. Ó, agora, gente, vira a peça assim e passa ela também, tá? Vou lá passar. Agora, depois que eu passei ela, eu volto novamente aqui e vou fazer um pês-ponto por cima da golinha, tá? Aqui na parte do pescoço, se vocês quiserem passar a costura aqui de segurança, na hora de vender ela fica melhor. Mas, é bem na pontinha mesmo. Pronto, a golinha está pronta. Agora, vamos reservar ela junto com o coraçãozinho. Aqui, ó, são os passadores. Eu vou fechar ele lá no overlock mesmo, costurando aqui do lado e aqui. Depois, eu faço aquela viradinha assim, tá? Então, eu vou fazer isso nos passadores e no cintinho. Olha aqui, ó, já virei aqui o passador do cinto, né? Então, eu costurei na overlock assim, virei assim e costurei desse lado, tá? Eu vou virar um aqui pra vocês verem. Aí, depois, é só passar também. Se for malha, não há necessidade, tá? Mas, o tricoline é bom que ele fica bem assentadinho. Então, aqui vai ficar um dos passadores, vou virar o outro já já. Aqui é o cinto, ó. Só passei o overlock aqui. O que vocês vão fazer também é passar ele, porém, essa parte aqui, ó, vocês vão passar viradinha assim, ó. Ele vai ficar escondido, essa costura, tá? Então, vocês passam desse jeito. Aqui, ó, eu já costurei. Já fiz uma... Aqui, passei um overlock na barrinha. Quando vocês forem fazer barra das sainhas, não deixe a overlock, a faquinha do overlock cortar, tá? Coloca bem rente a faquinha e vem trazendo ela só pra dar o acabamento, tá? Pra modelar a peça. Não corta, senão vai ficar muito curto ou fica fazendo umas barriguinhas. Depois, é ruim pra fazer a barrinha, tá? Então, é melhor só passar bem rente sem encostar a faquinha. Vou passar as peças e já volto. O cinto e o passador, vocês podem fazer uma costura aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. Como eu tô com linha branca na máquina, eu não vou passar nesse, tá? Mas no cintinho eu vou passar, ó. Vocês vão colocar o calcador bem próximo da margem aqui, ó. E vem reto, olhando pro calcador pra ver se não vai entortar a linha, tá? Ó. Depois que vocês fizeram esse lado, vocês viram e façam a mesma coisa do outro, ó. Eu tô cuidando da ponta do calcador pra ele vir bem rentinho, ó. Feito isso, vamos passar aqui, ó, o passadorzinho. Depois, nós colocamos centralizado no meio da peça. Ó. Ele vai ficar assim, tá? Vamos reservar ele também. E agora, vamos começar a montagem do corpinho. Bom, aqui está costas e as frentes, tá? Então, eu vou virar lado direito com lado direito pra dentro. Vou costurar aqui na manguinha. E vou costurar aqui também, ó. Nos ombrinhos, aliás. Então, eu vou costurar aqui e aqui. Vou passar uma overlock pra dar um acabamento. Se vocês não tiverem overlock, é só passar o pontinho zigue-zague na pontinha aqui. Ou fazer aquela costura. E a gente faz isso, ó. Vira ele aqui pra fora. Vou fazer nessa aqui, nesse pedacinho, pra vocês verem. Vira aqui pra fora. Meio centímetro só. Vocês costuram. Aí, depois, vem pro lado de dentro. E vira assim, ó. E costura novamente, tá? Deixa eu arrumar aqui, porque não pegou. É pra fazer com meio centímetro aqui, porque eu não deixei margem pra fazer essa costura, tá? Se vocês forem usar esse tipo de costura, deixa um centímetro, meio centímetro a mais. Daí, fica mais fácil pra fazer. Bom, eu tô fazendo aqui bem na pontinha. Ó. Aí, depois disso, vocês vêm aqui desse lado, bem na ponta, sem pegar a outra parte ali, a da costura. Traz aqui, ó. E aí, sim, vocês vão costurar. Ó. E fechou. Olha como que a costura fica, ó. Ela não fica aparente, nem desse lado e nem desse, ó. Tá vendo? É que eu tô fazendo com linha branca, mas se vocês fizerem com linha preta, fica mais bonitinho ainda. Aí, depois, é só vir aqui. Ó. Com esse lado aqui, vira ele pro lado da frente. Coloca o calcador em cima. E vem com a costura rente aqui, ó. Ó, como que fica. Fica bonitinho, né, pessoal? É que tem que fazer com linha preta, né? Pra ficar melhor ainda. Aí, agora, eu vou fazer do outro lado. Ó. Costura feita dos dois lados, tá? Então, fiz daquele mesmo jeito, de um lado e do outro. Costurei pro lado de fora. Rebati a costura. Fui na overlock e passei a overlock aqui na pontinha, tá? Lembrando que pra fazer esse tipo de costura, a gente precisa deixar meio centímetro a mais, tá? Então, vocês vão virar só isso aqui, ó. Virar essa pontinha pra dentro. O mínimo possível. Ou, vocês podem estar usando o viésinho pra passar aqui antes de fechar. Ó. Virou. E vem trazendo aqui, ó. Bem na pontinha. Só pra fazer essa viradinha aqui, ó. Era pra eu estar colocando a minha preta aqui, mas... Mas, a preguiça não deixou. Ó. Bom. Eu e essa mania de ó, né? Ó. 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 Olha. Mudar um pouco. Então, ó. Vai ficar assim, desse jeito. Só essa costurinha aqui na beiradinha, desse jeito. Então, agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou virar aqui, só um pedacinho também. Os dois aqui, ó. Com as barrinhas já feitas, das cavas, nós vamos colocar os passadorzinhos, tá? Esses passadores, ele vai ficar assim, ó. Vocês vão dobrar o meio da cintura costas, fazer um pique aqui, pra já achar o meio. Vamos trazer aqui, ó. Vocês escolhem o tanto que vocês quiserem, tá? Porém, esse lado aqui, ó, que a gente fechou, ele vai ficar pra cima, tá? Esse lado aberto, pra baixo. Eu vou posicionar ele aqui com três dedos de cada lado. Então, já vi que eu vou deixar aqui. O que que eu faço, ó? Aonde eu vou deixar, eu vou dar um pique com ela fechada aqui mesmo. Aí, eu marco as duas já no sentido certinho, ó. Ó. Aqui, deixei um pique, ó, tá vendo? Dos dois lados. Aí, vai ficar mais prático pra mim colocar as duas. Com esse pique e a parte de baixo, eu encaixo ele bem no meio da peça. Ou, você pode começar a encaixar a partir do pique. Mas, eu vou colocar bem centralizado aqui, ó, no meio desse pique. Aí, eu falei pra vocês que a altura pode ser um pouco mais alto do que o cinto. Porque aqui, ó, a gente tem que lembrar da margem de costura. Que vai ter aqui de um centímetro, tá? Posso descer mais um pouquinho. Que eu vou ter todo esse espaço aqui pro cinto, ó. Então, eu vou deixar esse tanto aqui. Depois, eu vou colocar a mesma quantidade aqui nesse outro cinto, tá? Ó, só um retrocesso desse lado. Aí, acabou a linha. Que maravilha! Então, vamos trocar a linha aqui. Bom, aqui eu já coloquei um lado. Vou tirar o excesso. Deixa eu tirar o cinto. E vou colocar o outro aqui, na onde tem o outro pique, tá? Então, eu meço aqui o quanto que eu tirei da outra. E coloco na mesma posição. Meio. Ó, pronto. Tiro o excesso também. E vamos prender agora a parte de cima do passador. E do outro lado. Retrocesso. E do outro lado. E do outro lado. Ó, pessoal. Eu já... A parte da frente aqui, ó. Eu já fiz uma overlock aqui também, tá? Vocês precisam passar overlock ou pontinho zigue-zague aqui. Antes da gente fechar ela. Bom, agora eu vou fazer uma barra aqui, pra vocês verem. São duas, né? Duas sainhas. Eu vou fazer uma barra em uma das saias. Ó, viro ele assim. Viro uma pontinha, porque eu passei overlock. Ó, e venho fazendo essa barra aqui. Vai acertando. Ó. Ó. Agora eu vou fazer a outra barra. Depois é só dar uma sentadinha assim, ó. Pra que a peça fique direitinho. Vou fazer a outra barra e já volto. Bom, as duas barras prontas. Eu vou tirar esse lastex aqui, que tá acabando. Acho que não vai dar. Bom, eu vou fazer ela com... É, um franzido no lastex, tá? Então, esse lastex aqui, ó. Eu faço assim, ó. Eu coloco na bobina. Tem que ser a mão mesmo, pra ele ficar... Não muito justo. Senão, arrebenta, tá? Então, eu vou pôr um pouquinho de lastex aqui na bobina. E agora, eu vou trocar aqui a minha bobina. Deixa eu pôr essa daqui. Ó. Vou tirar aqui a... Da linha. Vou pegar essa bobina aqui com o lastex. Posiciono aqui. Passo aqui por dentro. E encaixo aqui, tá? Vou tirar... Aqui, ó. Certinho. Deixei as duas... Os dois fios aqui certinho. E já vou colocar as duas juntas, ó. Pego as duas saias. Encaixo aqui. Ó. E venho trazendo bem na pontinha, tá? Precisa ser bem na ponta. Para depois nós refilarmos na hora da costura. Como tem duas saias, e ela não ficou muito franzida pelo peso do tricoline, sendo dois ainda, eu vou passar novamente, tá? Ó. Eu venho aqui do lado. Vai reforçar o meu franzido. Não tô pegando em cima da outra costura que eu acabei de fazer. Ó. Dá retrocesso pra não escapar. Ó. E a saia ficou assim. Franzidinha. Eu vou colocar aqui, ó. Eu já vou encaixar a gola, tá? Então, eu vou dobrar as duas costuras aqui, ó. Ombro com ombro. Vou dar um pique no meio. Vou dar um pique no meio. E vou pegar a gola também. Dobrei. Vou dar um pique aqui no meio. E vou encaixar aqui, ó. Onde eu fiz o pique. Coloco a gola aqui centralizada. Venho trazendo até o final. Chegando no final, eu dobro essa parte por cima da gola. Dessa forma. E vou costurar. Porém, eu vou trocar, né? Tirar o lastetes. Olha, eu encaixei bem direitinho aqui na ponta. Pode deixar sobrar aqui um pouquinho só. Um centímetro, meio. Meio centímetro tá ótimo. Aí, vocês veem. Retrocesso. Se vocês preferirem, pode prender com o alfinete. Pra correr o risco de aceitar aqui, ó. Meio do pescocinho com o meio da golinha, tá? Ó. Tô costurando pra fora da costura aqui de segurança que fizemos. Aqui, ó. Chegando aqui nessa pontinha. Vocês vão virar também novamente pra dentro assim. Ó. Retrocesso, tá? Agora, eu vou levar lá na overlock. Pra poder refilar aqui. Refiladinho. Depois, a gente vai virar, tá? Antes disso. Ó. Tá vendo? A gente prendeu aqui a parte da frente. Vamos dar segmento aqui embaixo, ó. Vocês vão alinhar aqui na dobra certinho. E vão descer aqui. E vão costurar um centímetro antes do finalzinho aqui, ó. Vou fazer de um lado. Costurei um centímetro antes do final. Pra vocês certificarem que vai ficar na mesma direção, vocês vão fazer isso, ó. Vira essa parte aqui, junta aqui e traz, ó. Vê se vai dar também esse mesmo centímetro aqui. Então, o tanto que vocês costuraram desse lado, vocês vão costurar aqui também. Ó. Juntou certinho desse lado. Certinho assim, ó. Pode até vincar ou passar no ferro. Pegue esse um centímetro. Ó. Pode trazer aqui, ó. E comparar. Ó. O meu deu certo. Retrocesso. Agora, vamos pegar a parte das costas e vamos encaixar a nossa saia que a gente fez no lastex, tá? Aqui, ó. Vocês encaixam bem aqui na pontinha. Deixando aqui um meio centímetro depois pra gente usar pra costura, tá? Ó. Vocês vão costurar depois do elástico, tá? Então, o elástico a gente costurou aqui. Vocês trazem mais pra dentro aqui. E vamos pegar... Sem pegar o elástico. Então, vamos pegar só a saia, ó. Ó. Quando vocês fazerem isso, vocês trazem a saia até aqui na onde vai dar os meio centímetro também. Por quê? Vocês vão ver o tanto que vocês precisam de puxar. Se vocês deixar pra ver isso no final, a saia vai ficar torta. Então, vocês já encaixam ela certinho. Se vocês quiserem, pode. Tá passando um finetinho aí pra ajudar, tá? Bom. Eu vou acertando a saia. Pra não pegar a saia de baixo. E venho trazendo... Ó. Costurando. Antes de chegar no elástico. Acerta. Vou acertando. Assim, nós vamos ter a certeza que a nossa saia não vai ficar torta. Então, aqui, ó. Essa sobra toda, nós vamos passar na overlock, deixando a costura principal, tá? E aqui, podemos rebater a costura pro lado de fora, pra ela ficar mais assentadinha ainda, tá? Então, deixa eu refilar lá, e já volto com vocês. Olha, passei aqui na overlock, então, eu refilei a parte onde tava o lastex. Agora, eu vou virar essa ponta da overlock, eu viro ela pra cima, tá? Pra não pegar na saia. Venho aqui bem na cintura, na pontinha. Ó, e passo ela aqui, ó. Bem rente a cintura. Vamos pegar agora o nosso cinto, vamos posicionar ele no meio da peça, meio costas, assim, ó. Aí, vocês vêm de um lado, prende desse lado aqui. Tira o excesso, vem do outro lado e prende também, tá? No mesmo altura que vocês fizeram desse lado, vocês colocam desse lado também, tá? Deixando a peça bem esticadinha, ó. Vamos tirar o excesso. Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo uma costura aqui, ó, dos dois lados, para que essa pecinha aqui não saia do lugar, tá? Então, a gente pode dar um retrocesso aqui no meio. Bem aqui, ó. Agora, vamos colocar os bolsinhos, tá? Bolsinho. Vamos encontrar o meio, né? Que está aqui, ó, vincadinho. Onde está os dois passadores. Eu vou colocar aqui, ó, de frente com o passador, tá? Uma e a outra também. Bem no meio do coraçãozinho, ó. Então, eu vou tirar uma das saias. Viro assim, ó. Aqui foi onde nós viramos ela, para guardar a parte onde deixamos a abertura, tá? Coloco aqui, assim, bem no meio certinho. Cuidado para não pegar a outra saia. Ó, eu estou vendo aqui que está certinho. Venho até a parte da... Não vamos costurar tudo, porque é um bolsinho. Então, a gente vai deixar a parte de cima aberta. Eu venho aqui na lateral. Retrocesso. Venho até o biquinho. Vamos virar aqui, ó. Arruma ela. Chegando aqui, vê a quantidade que vocês fizeram aqui. Vocês veem e finaliza também, no mesmo arrum. Pronto. Tiro o excesso de linha. E agora, eu vou colocar outra do mesmo jeito, ó. Vou centralizar no meio do passadorzinho aqui. Vou costurar daqui. Retrocesso. Venho até aqui. E aqui, eu finalizo. Olha, aqui já estão os dois bolsinhos colocados, o cintinho, tá? Bom, agora, vamos pegar essa parte onde nós fizemos a golinha. Ó, vamos virar assim, desse lado e deste lado, tá? Depois, é só virar aqui, ó. Deixa eu ligar a máquina. Ó, só vir aqui. Pegando essa parte aqui, ó. E nós vamos fazer isso, ó. Trazer ele um pouquinho, levemente, pra dentro, assim. Pra que a gola, ela fica posicionada certinho. Bom, vou ter que trocar a linha aqui. Vou colocar uma linha preta, tá bom? Já volto. Ó. Ó, vem fazendo aqui. E ela vai ficar desse jeito. Tá? Aqui, ó. Nós já podemos virar essa parte, mas eu vou overlocar os dois lados aqui primeiro, tá? Então, eu tô com essas duas pontinhas aqui da parte da frente e vou overlocar. Ó, overloquei aqui, eu viro ela, assim, ó. Vou virar as duas partes dela aqui, desse jeito. E aqui, onde eu virei um centímetro, eu viro meio centímetro, ó. E vou fazer assim, deixa assim, e desse lado a mesma coisa, ó. Viramos ela. Deixa eu limpar essa aqui, que eu não limpei. Ó, viramos, vinca ou passa ferro. E aqui, a viradinha também. Então, ela vai ficar desse jeito aqui. Já pegamos aqui, ó. Desse lado mesmo. Ó, vamos pegar aqui, cava com cava. Colocamos aqui, uma sobre a outra. Vem trazendo até o finalzinho aqui, ó. Desse jeito aqui, tá? Então, eu vou bater uma costurinha aqui, ó. Da onde ela vem, até na cava em cima, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Ó. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Ó, viro aqui. Cava com cava. Ó, encaixo aqui. Acerto toda a pontinha aqui, deixando ela exatamente do mesmo jeito da outra. Naquele um centímetro que a gente deixa, é onde vai a costura aqui, tá? Então, agora, eu vou passar o overlock nessa ponta pra finalizar. E aí, pessoal, aqui está ele finalizado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? Pra gente trazer mais novidades por aí, tá bom? Olha que gracinha que ficou a parte da frente, né? Ficou muito bonitinho. Então, mais um aí pra nossa coleção. Ele vem do RN ao XG. Eu vou deixar pra vocês o P na descrição do vídeo. E os demais, o valor é R$10 a grade completa, tá? E se alguém quiser esse cachorrinho também, tem uma amiga minha que tá vendendo. Ele é muito firme. Olha que bonitinho que ele fica. Ela, se eu não me engano... Não, é isso aí. Ela vem em três tamanhos. O P, né? Esse aqui é o P. Aí, vem o M e o G. Por valor de R$199,90. Então, eu deixo pra vocês. Se vocês quiserem, eu passo o contato dela pra vocês, tá? Então, é isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.